E aí caralho, cheguei nessa porra, brincadeirinha, brincadeirinha, ai ai, isso aí é de outro canal, bora ver outro DT? Sai daqui, que momento que nós estamos passando, hein, cara? Bate palco no Dudu hoje, o que ele fez em campo hoje? O que ele fez? Se esconde, mano, se esconde, quanto curi... O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha em mundial, não tem copinha em mundial, não tem copinha em mundial, o Palmeiras não tem... Oito pagantes, né? E esse ficou acima, inclusive, daquele babuxo. O Jesus marca a pênalti pro Palmeiras! Olha o pau quebrando, paeta! A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas, eu tô chorando. O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha, é um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá, é um exemplo de interferência externa, isso não é esporte. Nós não ganhamos a partida, porém, houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo? É que é uma vergonha, uma vergonha. Um campeonato manchado, um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. Respeitamos o adversário, mas ninguém precisa absolutamente passar por isso. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem o futebol. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que o Paulistinha. O Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes.